Muito boa tarde, começando o Radar de hoje pelo sinal digital da TVE que tu assiste pelo teu televisor, celular, tablet ou computador. O programa de hoje retoma um pouco do que rolou no Radar desde o início do ano. Lançamentos de discos e clipes e apresentações ao vivo aqui no palco. Nesse primeiro bloco, tu assiste a três clipes lançados em 2014 que ganharam espaço aqui no programa. Curte aí Vander Vildner com o clipe de Oxão, Bideobaldi com Alaminuta e fechamos o bloco com Humberto Gessiger com Sua Graça.